Olá, boa noite! Eu falo ao vivo das capital goiana da fé. Você vê imagens aéreas da movimentação de milhares de romeiros em um dia muito especial desta tradição que está prestes a completar 180 anos. Aqui atrás de mim, o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, o único do mundo dedicado ao próprio Deus. Por este motivo, o Jornal Anhanguera de hoje é especial. E junto comigo nesta missão está a repórter Renata Costa. Onde está você, Renata? Oi, Matheus. Eu estou aqui na rodovia dos romeiros, muitos fiéis já com destino, já trindade. A gente sabe que este devoto gosta mesmo de caminhar à noite, livre do sol, chega mais disposto para assistir uma missa. Então, hoje à noite, essa rodovia promete lotar, Matheus. Combinado, Renata. No noticiário do dia, você que nos assiste vai saber que um terapeuta e um dono de uma clínica de recuperação de dependentes químicos foram presos em Damolândia. A suspeita é que eles maltratavam os pacientes. Tem também imagens raríssimas de um verdadeiro tesouro da fé. Você vai conhecer os originais do medalhão e da imagem sagrada do Divino Pai Eterno. Isso e muito mais. A partir de agora, mais uma edição especial do Jornal Anhanguera, que só está começando. A você que nos assiste, muito obrigado pela companhia. Noite de sexta-feira, estamos perto do ponto alto da Romaria do Divino Pai Eterno, já que no fim de semana, as pessoas que estão de folga do trabalho vêm aproveitar esta festa. Aqui atrás, a Basílica do Divino Pai Eterno, toda iluminada. Você vê as pessoas que acabaram de sair de uma missa que terminou agora há pouco. E nós temos também imagens do trajeto de fé dos Romeiros, que vem pela GOA 060, rebatizada nessa época de rodovia dos Romeiros. É lá na GOA 060 que está minha colega Renata Costa. É com você, Renata. Muito boa noite para todo mundo em casa. Uma emoção imensa, gente, aqui nesse caminho, onde muita gente passa rezando, passa com a família, passa em grupo. Porque a gente sabe que isso aqui é só um pedacinho do caminho da fé. São pessoas que vêm de várias partes do estado e chegam aqui em Goiânia, muitas vezes de ônibus, de carro, e empreendem esse caminho a pé de 18 quilômetros. E muita gente aqui, que além de fazer o caminho, entra numa fila gigantesca. Olha aqui, de onde que o senhor é? Nova, os Tocantins. Veio para saudar o Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno. Eu e minha irmã Joelma, tenente da Polícia Militar de Tocantins, presente aqui. E está aqui disposto a vencer esses 18 quilômetros? Com certeza, alegre, em Jesus. E você está na fila por um leitinho. Esse leitinho faz diferença aqui. Muita diferença. Somos de muitas classes de Goiás. Olha só, e de onde que você vem? De onde você vem? De Goiânia. De Goiânia. Também para vencer esse caminho com um leitinho gostoso. Com certeza. Olha, são 170 anos de devoção e a gente percebe que cada vez... Cada vez mais gente, jovens, idosos, adultos, fazem esse grupo. Tudo bom? Você também veio fazer esse caminho? Sim. E está chupando uma laranja aqui, porque a gente está pertinho da barraca da UVG. E lá o pessoal acaba se refazendo das forças, com o leitinho, com canela e com pãozinho, com umas frutinhas também, para chegar feliz da vida lá e bem disposto para assistir uma missa, né? Matheus, eu vou continuar por aqui. Você me chama de novo e eu quero mostrar isso pessoal, viu? Combinado, viu Renato? Eu mesmo tive a honra de fazer esse trajeto e conversar com muitos romeiros que têm essa verdadeira devoção no Divino Pai Eterno. A gente tem também imagens do portal aqui da cidade de Trindade, que é um dos marcos para quem faz esse trajeto. Muita gente quer tirar foto ali, onde fica a imagem do Divino Pai Eterno. E agora você vai ver também imagens do lugar onde será rezada, daqui a pouquinho, às 8 da noite, uma novena também nesta programação da Festa de Trindade. Olha só como está bonito para a gente comentar essa novena que começa aqui daqui a pouco. Está comigo o padre Wellington Silva, que é missionário redentorista. Padre, estamos perto do ponto alto da Festa do Divino Pai Eterno. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que nos acompanham pelo JA. Tá, isso mesmo. Hoje é o dia mais bonito da festa pela participação dos internos da Vila São Cotolengo. Eles vêm com a banda, inclusive a Luar, animar a novena, essa novena solene, que visa mostrar a participação da pessoa com necessidades especiais nesse momento de fé. E no sábado e no domingo, então, aí sim que a cidade vai ficar lotada, né, padre? Isso mesmo. O santuário vai ficar aberto 24 horas por dia. Nós teremos missa meia-noite, duas da manhã, quatro da manhã e durante todo o dia. No domingo, o ponto alto da festa vai ser a missa das oito da manhã com o cardeal de Brasília, Dom Sérgio da Rocha. Padre Wellington Silva, muito obrigado pela entrevista do senhor ao jornal Anhanguera. Meu amigo, agora nós vamos ao noticiário do dia. Vou trazer uma reportagem para você que mostra que uma clínica para a recuperação de dependentes químicos de Damolândia foi fechada hoje. Isso porque um terapeuta e o dono dessa clínica são suspeitos de maltratar os pacientes. O dono da clínica e o terapeuta negam as acusações, enquanto o delegado, irresponsável pelo caso, pediu na justiça o fechamento da clínica. Agora, meu amigo, tem um intervalo rapidinho e a seguir eu vou te mostrar a cobertura completa. No dia de protestos na capital, convocado por centrais sindicais, você vai ver que a manifestação parou parte do trânsito e também do transporte coletivo em Goiânia. E é claro, ao vivo, a gente continua mostrando a movimentação dos Romeiros do Pai Eterno aqui na nossa capital goiana da fé. É rapidinho e eu faço questão da sua companhia. O Jornal Anhanguera ao vivo de Trindade, essa edição especial está de volta, agora são 7 horas e 18 minutos. A gente continua mostrando para você o que mais importante aconteceu nesta sexta-feira. O centro de Goiânia ficou tumultuado hoje de manhã por causa de um protesto convocado por centrais sindicais. Os manifestantes pararam parte do trânsito e também do transporte coletivo. Por isso, vamos aos detalhes com a minha colega Mariana Boldrin, que fala ao vivo do Terminal Praça da Bíblia. Boa noite, Mariana. Boa noite, Matheus. Boa noite para você aí de casa. Olha, aqui no Terminal Praça da Bíblia, situação normalizada. Todas as linhas circulam normalmente nesse momento em toda a região metropolitana. Bem diferente da situação que a gente viu hoje mais cedo, nessa sexta-feira, quando representantes de centrais sindicais se reuniram para protestar. E amanhã foi de muita movimentação no centro da capital. Festival Vila Mix amanhã e domingo no estacionamento do estádio Serra Dourada. Agora tem mais um intervalo rapidinho e a seguir você vai ver uma reportagem especial que vai te mostrar um verdadeiro tesouro da fé. São imagens raríssimas do medalhão e da imagem sagrada do Divino Pai Eterno que o repórter Rodrigo Mancil teve acesso. Essas imagens estão guardadas num local secreto. Agora, às 7 horas e 24 minutos, você vê imagens ao vivo aqui da Basílica do Divino Pai Eterno. Muitas pessoas pagando as suas promessas, pedindo bênçãos e a cidade já está lotada. Continue comigo, eu faço questão da sua companhia. Jornal Anhanguera, segunda edição especial de Trindade, está de volta. Agora, às 7 horas e 26 minutos, eu quero acionar novamente a minha colega Renata Costa, que acompanha o trajeto de fé dos Romeiros. Renata. Olha, Matheus, eu estou aqui na barraca da UVG, que é o centro de apoio ao Romeiro, onde o pessoal forra o estômago para chegar mais forte aí, para assistir uma missa campal, para assistir a missa, para ficar o mais tempo que possa aí em Trindade. E todo mundo aqui, vamos saber se esse negócio é gostoso? Essa comidinha tem sabor diferente? Está delícia. É, e a senhora é devota? O Divino Pai Eterno? Está fazendo esse caminho a primeira vez? Não, todo ano eu venho. É? E quantos anos a senhora tem? 70 anos. Mas ia dar nada. E vem de a pé. As pernas estão fortes? Sim, graças a Deus. E você está fazendo uma retaguarda aqui? É. E o leitinho? Eu quero saber desse leitinho. O melhor leite. O melhor leite que tem. Você passa toda vez que você vem aqui? Você passa aí? É, quinto ano que eu venho. Como é que é a sensação? Porque o espírito vai com fé. E o corpo? Como é que fica depois do leitinho? Muito bom. A energia melhora tudo. Olha só, gente. E a gente aqui daqui, não sou boba nada, né, Matheus? Eu também já provei, né? O pessoal falava muito desse leitinho. Eu estou cobrindo Trindade há muito tempo e nunca tinha tomado esse leitinho. Opa, para, deixa eu ver esse negócio do leitinho. Esse leitinho tem gostinho diferente? Tem. A canelinha é bem gostosa, quentinha. E daqui o senhor vai para lá agradecendo? O que o senhor faz nesse trajeto todo? A gente se agradece, né, pelos benefícios que a gente recebe durante o ano, as graças, graças a Deus. Tem muitas? Tem muitas. Oh, coisa boa. E você? Como é que vai pensando no Divino Pai Eterno daqui para lá? Vou pensar que ano que vem eu estarei lá novamente, agradecer as graças desse ano. Vamos garantir a vida até lá, né? Com certeza. Oh, coisa boa. Pois é, Matheus. E a gente tem que falar que muita gente pega a estrada, é de madrugada, né? E eu sou friorenta, eu não deixo nunca de avisar, gente. Traz um casaquinho, traz um lanchinho também, porque aqui é o leitinho, mas vai que quer comer uma fruta aí no meio, né? Com você, Matheus. Obrigado, Renata. Para a gente dar sequência no nosso jornal, eu queria destacar uma frase que está escrita no outdoor atrás de você. A fé move muito mais que montanhas. Pois foi a fé que moveu a Elna, lá de Jesúpolis, no interior do estado, aqui para a Trindade. Elma, o motivo disso é muito especial, né? Boa noite. Boa noite. O que aconteceu com o seu filho que te trouxe aqui até a Trindade? É porque ele sofreu um grave acidente de moto, aí ficou muito ruim. Aí os mestres disseram que ele não ia nem andar, porque afetou a coluna cervical dele. Aí eu fiz a promessa de vir para a Eterno, se ele se recuperasse, que eu viria para a festa, assistir todas as missas de manhã, de madrugada, e que ele usou um colete na coluna cervical. A gente tem até imagens desse colete aí para a gente ver. É aí que eu ia trazer e colocar lá na sala de milagres, né? E ele teria que fazer uma cirurgia também na coluna, tanto é que, não sei se foi a fé do Divino Pé Eterno, que ele nem precisou fazer a cirurgia. Você se emociona ao relembrar isso, Elma? Eu estou vendo o seu olho em vermelho já. Por que você fica assim? Muito, muito, porque o Divino Pé Eterno é muito milagroso. Quem tem fé nele, você continua tendo fé, porque muito milagre mesmo, foi um milagre. Hoje ele está totalmente recuperado, já é pai de família e está com a vida normal. E a mãe continua vindo aqui agradecer? É, todo ano, se Deus quiser. Para agradecer ao Divino Pé Eterno. Elma, eu quero te convidar agora, para assistir junto com a gente, uma reportagem muito especial. Meu colega, repórter Rodrigo Monsil, teve acesso às imagens originais do medalhão e também da imagem sagrada do Divino Pé Eterno. Um momento que, com certeza, assim como a sua história, nos deixa emocionados. O local onde as relíquias são guardadas é secreto e somente o reitor da Basílica tem acesso? É uma curiosidade de muita gente, de muitos romeiros. Até eu ouvi questionamentos sobre se realmente existia o medalhão original. Vou trazer para você a imagem original esculpida por Veiga Vale e também o medalhão de onde surgiu a devoção ao Pai Eterno. Raramente as peças podem ser gravadas pelas câmeras. O jornal Anhanguera registrou essas cenas com exclusividade. O medalhão feito de barro foi encontrado por volta de 1840 pelo trabalhador rural Constantino Xavier. Dá para perceber que é bastante antigo, ele tem uma ponta quebrada aqui em cima, mas ele está bem conservado, né? Já com alguns desgastes pelo tempo, talvez pela conservação, mas de modo que ele mantém todas as suas características originais. Posso segurar? Pode. Eu fiquei emocionado. É um momento emocionante porque é um pedaço de barro, mas simboliza. A fé de muitas pessoas. E foi a partir deste medalhão que foi esculpida a imagem do Divino Pai Eterno. Toda a história começou aqui. Constantino Xavier, ele leva o medalhão para que ele fosse restaurado. Então Veiga Vale toma a iniciativa de esculpir esta imagem em madeira. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que coroa Nossa Senhora. E desde então, milhões de pessoas começaram a relatar curas e milagres atribuídos a esta devoção. Ver uma reportagem, ver imagens como essa também te emocionam, Elma? Muito. Muita fé, né? Muito emocionante. Muito obrigado por participar aqui do Jornal Anhanguera. Uma boa noite para você. Obrigado a todos. Esse comentário que o Rodrigo Mancil fez durante a reportagem dele simboliza que uma festa como essa não depende apenas de religião. Depende que as pessoas reunidas demonstrem toda a sua vontade de fazer o bem, de praticar o bem, porque isso acaba também atraindo boas coisas. A você que me acompanhou nesse Jornal Anhanguera 2ª edição especial, muito obrigado pela companhia. Hoje eu estou saindo de férias, você vai continuar assistindo e ficando bem informado aqui com o nosso J2, com a melhor equipe de jornalistas do estado de Goiás. Muito obrigado pela companhia, uma boa noite e olha o nome da galera subindo aí. Tchau! Tchau!